Estaremos pela dor de ti A primeira somira sem se anunciar Se quem vai revelar os dentes E o sol estreitado na janela será Nosso corpo de mais que o gente A vida se anuncia Pelas horas e completas E nos consome Toda hora e sempre irá Semirá 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 Frente às multidões, corações ou reiões Mais do que qualquer outro atleta Quando a porta explorar e auxiliar e soar Estaremos pela dor de ti Ao que Deus se virá, sem se anunciar Se quer vai levar os mentes E o sol estrela na janela Será nosso corpo de mais do que A vida se anuncia pelas horas e por vidas E nos consome toda hora Frente sem virar Sem virar Sem revelar Sem revelar Sem revelar Sem revelar Sem revelar O processo de mim Mas É Crypto É Gran Foz Entregada Sem revelar Mais do que決a Eu Enviava Ai Força divina, todos os momentos, natureza, abenço-os Força divina, raça dos momentos, natureza, voce-nos Senhor Obrigado.